Se tem uma grande coisa que a gente precisa fazer aqui pra gente, é se reinventar. É a capacidade de aprender, desaprender, reaprender e fazer isso o tempo inteiro. Se tem uma coisa que a gente vai precisar pra deixar um legado, essa coisa é ter a humildade de reconhecer que o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, o que a gente fez, o que a gente deu certo, não necessariamente vai dar certo pra frente. E que a gente vai precisar continuar aprendendo, sabendo mais, fazendo cada vez melhor.